Olá pessoal, tudo bem? Alex Monsman TV. Hoje nós estamos aqui sendo recepcionados pela doutora Denise Bly, a psiquiatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Alex. Prazer te receber. Prazer é nosso. Bom, a gente vai conversar um pouco hoje sobre foco e planejamento. Então, a minha primeira pergunta, doutora Denise, é a seguinte. A senhora também tem a impressão que, eventualmente, conversando com vestibulandos, o dia deles tem menos do que 24 horas? Pois parece que sim, né? E eu acho que isso é porque tem menos organização e aí, então, essas horas ficam embaralhadas e eles não sabem aonde estão usando as horas. Porque eu acho que é muito importante que a gente tenha uma clareza no porquê que eu estou usando aquele tempo e eu tenho que estar sempre avaliando se é a minha melhor opção, né? Porque, às vezes, a gente pensa que tomada de decisão é algo importante, tipo, faço medicina ou faço outra coisa? Caso ou não caso? Moro aqui ou moro lá? Tomada de decisão é a cada... é como eu vou usar os meus próximos cinco minutos. Isso é uma tomada de decisão. Então, no momento que eu tenho uma organização, um planejamento e eu penso aonde que eu estou usando o meu tempo, onde é que estão as minhas 24 horas? Porque se elas estão sumindo, eu tenho que procurar para saber onde é que elas andam. Então, avalia e vê aonde está usando cada tempo e se está usando o tempo naquilo que realmente é importante para chegar no objetivo que está buscando. Perfeito. E essa possível falta de foco que, eventualmente, pode ocorrer, qual é o nível de influência que ela tem numa falta de planejamento, de organização para o parte do vestibulando? Acho que total, né? Eu acho que a gente volta lá no ponto inicial, que é o objetivo tem que estar claro, a minha vontade. Então, eu tenho que me perguntar, assim, mas eu quero mesmo isso? Eu estou fazendo porque eu quero, não é porque eu tenho o que fazer. Eu quero chegar naquele objetivo. E para poder manter o meu foco, eu tenho que ter um planejamento, uma organização, porque senão eu não sei nem onde que eu estou usando o meu tempo e nem por que eu estou fazendo aquilo ali. Perfeito. E uma última pergunta. Para que o aluno possa ter um tempo direcionado para lazer, para uma boa alimentação, para esporte, que muitas vezes é abandonado, com a desculpa, vamos dizer assim, de que eu não tenho tempo para fazer, como que ele pode se organizar, se planejar, para não abandonar completamente essas atividades, que são importantes para que ele, muitas vezes, até não chegue no final do ano desestimulado? Eu acho que tem que ter uma sinceridade nessa organização, né? Porque eu não tenho tempo ou eu não quero usar o meu tempo para isso, né? Então, eu tenho que fazer um mapeamento de onde é que eu estou usando as minhas horas. Porque, às vezes, eu não me permito uma tarde de descanso, mas se eu pensar que uma tarde de descanso tem 4, 5 horas, eu usei aquelas mesmas 4, 5 horas, eu não sei nem aonde, nem por que, porque eu fiquei meia hora mais no celular, eu demorei mais para começar a estudar, eu demorei um pouco para retornar do meu intervalo. E aí, esses intervalos miudinhos, né? A gente pode fazer até comparativo com outras coisas bem concretas, como, por exemplo, como que a gente gasta um dinheiro. Às vezes, a gente evita fazer uma compra que custa um valor maior e a gente faz vários gastos pequenos e nem sabe no quê e deixou de ter aquela coisa tão desejada lá maior. A mesma coisa com o tempo. O tempo é algo que tem que estar muito bem organizado e determinado. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Como é que eu estou usando esse meu tempo? E isso volta no foco do planejamento, né? Tem que ter um plano de estudo, tem que ter uma... Eu vou estudar todo o tempo que eu puder. Sempre que a gente tem uma agenda aberta, ela é mais fácil da gente não fazer. Eu vou fazer tal coisa uma hora dessas. A tal da uma hora dessas acaba não existindo. Ela se mistura lá com a falta do tempo também, né? Então, quando eu vou fazer uma coisa, eu tenho que determinar quando eu vou fazer. Se eu não posso fazer hoje, eu vou dizer, bom, então, isso aqui eu vou fazer amanhã às quatro da tarde. Mas eu sei o horário que eu vou fazer. Fechar, organizar a agenda. Quando eu vou fazer cada coisa. Isso eu acho que é primordial para a gente conseguir ter um aproveitamento maior desse tempo. Perfeito, doutora Ney Liss. Muito obrigado pela sua participação. O canal Alex Mosman TV agradece. E não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like no vídeo e compartilha com o pessoal que vai encarar o ENEM vestibular. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho